O Jogos Olímpicos do Jogos Olímpicos Para a realização dos Jogos, o governo de Seoul gastou 700 bilhões de wons e foram investidos com obras de infraestrutura e nas construções de instalações esportivas como estádio para comportar 100 mil pessoas. O governo sul-coreano contribuiu para o projeto desde os estádios iniciais com a criação do Ministério do Esporte e de vários grupos de trabalho que atuaram em diversas frentes. E também mais de 15 mil jornalistas estiveram na capital sul-coreana para os Jogos que tiveram imagens transmitidas para mais de 140 países tornando essa adição a mais assistida da história na época. O evento contribuiu para o crescimento econômico da Coreia do Sul e para o reposicionamento da imagem internacional do país que recebeu nos anos seguintes diversos eventos mundiais como a Copa do Mundo da FIFA de 2002. Nesses Jogos Olímpicos tiveram a participação de 159 países e 8.391 atletas. Isso foi um recorde na época. Os primeiros países a participar foram Aruba, Guam, Ieme do Sul, Ilhas Cuc, Maldivas, Samoa Americana, São Vicente, Granadinas e Vanato. Nesse ano o Brasil participou também e teve 171 atletas participantes. A primeira medalha de ouro conquistada nesses Jogos Olímpicos de 1988 foi por uma mulher, a soviética Irina Shlova, que venceu na prova de pistola do ar do tiro. Outra mulher que também teve várias medalhas de ouro foi Kristen Otto, que entrou para a história ao conquistar seis medalhas de ouro na natação, mais do que qualquer mulher em uma única edição nos Jogos Olímpicos. E também Stéphie Graff, que venceu o torneio simples de tênis, tornando-se a primeira tenista da história a conquistar o Golden Slam, entre homens e mulheres. Outros participantes que também se destacaram foram Anthony Nessie, tornou-se o primeiro medalhista olímpico de Suriname ao vencer 100 metros de costas de natação, deixando em segundo lugar o americano Matt Biondi, que conquistaria outras seis medalhas em Seul. Os Jogos de Seul foram manchados por diversos casos de doping. O primeiro de grande repercussão ocorreu em 24 de setembro, quando toda a equipe búlgara de halterofilismo abandonou os Jogos devido à cassação das medalhas de ouro de dois atletas, Mítico Grablev e Angel Gwenteva, ambos por uso da substância furosemida. No mesmo dia, o corredor canadense Ben Johnson venceu os 100 metros do atletismo, e três dias depois perdeu sua medalha, porque seu exame comprovou o uso de estanozolol. De acordo com o relatório oficial dos Jogos de Seul, foram realizados 1.598 testes anti-doping com 10 resultados positivos. Além de quatro já citados, dois pentatletas, um judoca, um lutador e mais dois halterofilistas tiveram resultados positivos. Os Jogos Olímpicos de 1988 foram importantes no desenvolvimento econômico da Coreia do Sul e no reposicionamento da imagem do país no cenário global. Conhecida na época principalmente pela Guerra da Coreia, os investimentos de infraestrutura feita por os Jogos ajudaram a aumentar o PIB do país em mais de 320% entre os anos de 1980 e 1990. As instalações novas e reformadas para os Jogos também serviram como sede de diversas competições de nível mundial nos anos seguintes, como o Campeonato Mundial de Taekwondo em 1989, o Campeonato Mundial de Handball Feminino em 1990 e também, como já dito, a Copa do Mundo de 2002 da FIFA e entre outros. Portanto, os Jogos Olímpicos de 1988 nos deixam um grande legado de importâncias e grandes recordes alcançados. Então foi isso. Obrigado por acompanhar comigo a história dessa Olimpíada.